20 de janeiro, quase meio-dia, são 11h57, eu vi um bocadinho mais tarde que eu estive a ler umas coisas ali que já vou falar, de uma senhora que a partir de hoje me passa a meter nojo, com todo respeito, é uma senhora deputada que a partir de hoje me passou a meter nojo. No entanto, pronto, já vamos lá falar nisso. Como eu disse, 20 de janeiro, cá estou eu nas conversas com Pedalada, agradeço aos que estão desse lado, porque enquanto desabafo, hoje para além do exercício físico, que me ajuda, enfim, a ver se eu me vejo livre do sobretudo, não é? Principalmente na parte da frente, aqui do sobretudo, e ajuda-me a saber que estão aí, a gente vai conversando, eu esquece-me do esforço físico, e cá vou estando aqui, durante estes 20 minutinhos, também não convém, não exagerar muito. Mas dizia eu hoje que há uma senhora que me meteu nojo. Com todo respeito, senhora deputada Ana Catarina Mendes, as suas declarações sobre o deputado e médico Ricardo Leite meteram-me nojo. Ora, se as suas declarações me meteram nojo, a senhora a partir de hoje passa a ser exatamente igual. Ou seja, olhe para si, lembro-me das suas declarações e então tenho náuseas. Porquê? Esse senhor deputado é deputado e faz voluntariado no Hospital de Cascais. Ficou incomodado com o que se passa por causa do Covid-19 e fez uma declaração que, no fundo, era também um apelo às pessoas para terem cuidado, porque aquilo estava muito mal. A senhora vem dizer que o homem... Peço desculpa. O homem não é um deputado. Aquilo é o homem que está ali, homem com H grande, que faz voluntariado em situações de risco pessoal e não outra coisa. Que o homem, sem qualquer sentido de ofensa, mas muito pelo contrário, dilogiu o homem com H grande, que o homem estava a ser alarmista. Porque, afinal, só morreram três pessoas. Ah, só morreram três pessoas. Durante um turno voluntário de 12 horas, morreram três pessoas. O que diz o Hospital de Cascais é que há manifestamente... Três pessoas de Covid. O que diz o Hospital é que há manifestamente acima da média que se devia esperar. Aliás, se morresse uma já era mau. Quanto mais três, em 12 horas. O senhor... Agora é o senhor. O senhor deputado faz voluntariado. Faz voluntariado. Podia estar quietinho. E a senhora vem dizer que ele, em vez de ser alarmista, gostava do ver era a cumprir a tempo inteiro na Assembleia da República e não andar metido nos hospitais. Oh, minha senhora, tamo lá! A senhora meteu-me nojo! É pena é que outros não façam como ele. Porque estar na Assembleia da República qualquer porcaria serve-lhe. E a prova é aquilo que está à vista. Basta ter os votos das pessoas. Mas porcaria é o que há lá mais. E todos nós sabemos isso. São pessoas como a senhora que dão a origem a que apareçam estes fulanos que agora esse fulano que anda aí candidato populista. Eu estou zangado consigo. Estou enojado consigo. Estou revoltado consigo. Tenha vergonha na cara, minha senhora. Até o isso diz-se. Malditos partidos políticos que admitem pessoas destas e que ainda por cima os põem líderes para aumentares. Que falta de vergonha. Enfim. Já disse o que tinha a dizer. Já me cruzei consigo várias vezes. Na próxima nem olho para mim. Como é que uma pessoa não há de ficar empolverosa perante declarações, perante a política de ser levada tão baixo ao nível do esgoto. Pessoas como a senhora transformam a Assembleia numa etar, mas a funcionar ao contrário. Mete a raiva. Mete a raiva. Que vergonha. Como é que alguém pode dizer a um deputado que é médico que vai arriscar a vida para tratar o Covid? como é que alguém lhe pode dizer eu quero vê-lo é aqui na Assembleia de estelar voluntariado. E é a gente desta que nós estamos entregues. Demita-se, pá. Vá-se embora e arranje um emprego. A senhora já uma vez... O que é que a senhora na vida fez mais a não ser política? Pode ter feito. Não estou a dizer que não fez. Pá, mas diga. Fogo. Nunca pensei. Nunca pensei que o Partido Socialista pudesse algum dia partido em que eu sou amigo de várias pessoas lá dentro partido que eu reconheço importantíssimo em Portugal. não é só o Partido Comunista que lutou contra o fascismo. As pessoas fundaram o PS também. Ainda ontem vi uma fotografia de 1968 de Mário Soares a chegar a casa de táxi depois de ter sido libertado da PIDE e dois dias depois espetaram com ele em São Tomé e Príncipe. Aliás, pus no comentário dessa fotografia é o Táxi da Esperança. Era. Ele a sair do táxi para chegar a casa e a ser recebido pela esposa e pelos filhos. Era o Táxi da Esperança. Houve o Comboio da Liberdade foi o comboio onde ele chegou de Paris depois do 25 de Abril e antes do Comboio da Liberdade houve o Táxi da Esperança. E agora há gente que usando o trabalho daqueles que pagaram com os costados na cadeia no exílio no degredo para dizer coisas destas. Quero vê-lo mais na Assembleia a tempo inteiro. Que nojo. É um alarmista porque gravou um vídeo a dizer aquilo que vê. Porque gravou um vídeo a avisar as pessoas tenham cuidado isto é muito grave. Só para dar jeito a um partido que não fez fez no início. E ainda bem que lá estava este governo no início porque eu acho que agarrou bem nas coisas. Mas depois tendo feito bem no início o povo também é para aqui chamado porque confinou antes do próprio governo. Nós povo na primeira vez provámos ser de uma inteligência grande e de uma grande solidariedade uns com os outros. Mas depois cansámo-nos. Demos ouvido não só a negacionistas como a políticos negacionistas um deles a continuar a fazer jantaradas aí nos restaurantes com não sei quantas pessoas depois de ter criticado a festa dos outros lá do outro lado na margem sul da Atalaia ou como é que aquilo se chama depois de ter criticado os outros e o primeiro de maio etc que era em campo aberto foram eles juntar dezenas de pessoas dentro do restaurante já depois do restaurante e contra o parceiro da DGA DGS Gosto muito de dizer este nome sabem DGS foi o nome de Crisma da PIDE mas pronto depois disso andam a fazer o mesmo a passear um homem a dizer disparatos pelo país fora e porque é que este homem é passeado pelo país fora a dizer disparatos porque exatamente políticos como esta senhora lhe dão campo lhe dão mar margem para agir é por isso que ele existe é por isso que ele existe e os seus principais apoiantes não são aqueles mais pobres de inteligência e fartos disto tudo que se deixam levar por ele não os seus grandes apoiantes são aqueles que fizeram com que os mais fracos de inteligência estejam fartos disto tudo e quem são as pessoas que fazem com que os mais humildes de inteligência se deixem levar por essa gente por estarem fartos disto tudo são exatamente os políticos que dizem barbaridades destas pela boca fora e que faltam desta forma ao respeito a um homem que podia estar confortavelmente sentadinho no parlamento pensando desta já me safei não vou para o meio dos covidários tratar as pessoas infetadas mas não levanta-se da cadeira vai direito ao hospital e faz voluntariado e ainda houve uma barbaridade destas da boca de uma senhora que não merece a cadeira que tem no parlamento a senhora devia ter vergonha e o partido socialista devia ter vergonha de ter uma senhora que diz estas coisas como líder parlamentar arreparra que é demais é mesmo demais esta gente quando chega a um determinado a uma determinada posição dentro dos partidos perde a noção da realidade perde a noção do mundo em que vive eu deixei de ver a quadratura do circo gostava de ver quando esta senhora entrou achava-me aquilo uma presenção deixei de ver acho que muita gente deve ter deixado isso é o Zé que sabe eu deixei de ver aquilo acho que aquilo não me soava bem agora vejo porque é que não me soava bem porque uma coisa é ser sincero e dizer as verdades do PS o melhor que lá teve na quadratura do circo foi António Costa não foi Jorge Coelho foi o António Costa o melhor que lá teve na minha opinião o pior é esta senhora pelos vistos infelizmente ela não é só pior na quadratura do circo agora é a circulatura do quadrado na circulatura do quadrado ela é também pior nos cargos que ocupa naquele cargo com mais visibilidade que é um cargo no parlamento pessoas que dizem coisas destas não são úteis aos partidos não são úteis aos parlamentos não são úteis à política e por isso não são úteis ao país e não sendo úteis ao país nunca na vida conseguirão ser sequer úteis à humanidade e não sendo úteis à humanidade não são úteis a elas próprias o problema é que pensam que são no fundo são tão pobrezinhos de inteligência como aqueles que andam a seguir o candidato populista por esse país fora estão ao mesmo nível e se calhar é por isso que lhe dão matéria para que o outro possa ferver se calhar é por isso que alimentam a caldeira que lhe fornece a energia para andar por aí fora e para crescer a partir de ontem eu nunca digo o nome desse senhor nem do partido dele a partir de hoje digo não de ontem de hoje que li estas declarações de manhã também nunca mais vou dizer o nome desta senhora do partido ainda vou dizer porque acho que há lá gente boa infelizmente também há lá gente má e descobri que afinal como eu costumo sempre fazer a diferença digo PS de Sintra e PS do resto do país afinal não é só no PS de Sintra que existe muita gente má afinal há mais tenho pena vamos falar coisas mais bem dispostas antes que eu me canse e tenha que sair daqui hoje o Biden toma posse é verdade ontem vi imagens muito preocupantes ou seja uns gajos vestidos de moitar com matralhadoras e tal mas depois um tinha um fato meio encarniçado que o parecia o carnaval de Torres Vedras que deste ano não há não pode haver ainda bem fazem muito bem para o ano há mais e será a dobrar fica aqui uma ideia quando for decretado que vencemos o vírus seja em que mês for o país devia decretar um dia de feriado para festejar pôr as bandeiras bem altas e essas terras saírem cá para fora com carnavais improvisados que descem para festejar e para ver se a gente se consegue aproximar novamente uns dos outros e tentar até esquecer estas pervoices que algumas pessoas disseram mostrando assim que não estão ao nível de estarem cargos dirigentes mas dizia eu nos Estados Unidos vi aquilo e depois percebi que aquilo era a brincar e as fardas eram a brincar o problema é que as armas que eles ostentavam metralhadoras armas automáticas não eram a brincar como é que é possível aquele país ainda não ter uma lei que controle isto mas depois vi do outro lado os Black Panthers também também eles todos sítios pretos e armados com metralhadoras mais grave ainda não é só um lado é os dois e depois vi um senhor mais velho que eu tenho 67 o homem deve ter tinha respeito de ter muito mais mas não sei dentro de um carro à janela e dizer para o repórter o que nos faz livres na América e seguros é isto e mostra um revólver daqueles de tambor um canhambu um revólver ainda por cima um revólver que é daqueles que um gajo atira e pá por cima e para baixo e para o lado e e falha muito portanto um dia vai-se defender deste e mata o vizinho que é o que acontece até que as pistolas vão-te baixo a não ser que sejam muito certeiros e se forem muito certeiros é porque treinam e se andam a treinar aquilo então alguma coisa está mal há uma coisa está muito mal no mundo esperemos que este senhor de 78 anos 78 anos com a idade com uma vida sofrida de mortes uma recente que podia ir para casa tomar conta dos netos viver o resto dos seus dias em harmonia sem viajar 150 km para cada lado ou coisa assim todos os dias de comboio para ir para o trabalho dele que é a política mas podia não estar podia estar reformada há muito que certamente tem uma vida confortável é de louvar que se tenha levantado contra um fulano que vai ficar na história mundial como um lunático que chegou 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 ao poder do país mais poderoso do mundo e que alguns dizem mas não fez nenhuma guerra fez a pior das guerras fez uma guerra interna os outros às vezes a brincar até diziam os americanos só aprendem como na escola aprendem muito pouco a geografia agora eles aprendem a geografia com as guerras onde é que é a Coreia eles é ali apontam no mapa Vietnam é ali eles apontam com as guerras eles aprendem a geografia agora este declarou a pior das guerras este é só para aqueles dizem mas não declarou nenhuma guerra declarou declarou a guerra interna que pode levar os Estados Unidos a terem sérios problemas mais de 70 milhões de pessoas acreditaram num homem destes ah reporra o mundo está mal mas está má o mundo está mal o planeta está mal mas só está por um motivo porque a cabeça das pessoas está mal está muito mal e não é só os Bidens os Bennets como é que se chama o Steve Bennet não é? preciso ter cuidado para ver se esse senhor também anda a arranjar dinheiro para pôr aqui para apoiar os extremistas populistas que aí andam preciso ter muito cuidado de ver isso porque há uma internacional dessas coisas isto não foram só os comunistas no século passado na primeira metade que fizeram as internacionais a primeira a segunda a quarta internacional e depois havia os trotskistas e os outros que se dividiram até em internacionais que foram só eles estes fulandes que aí andam aquilo já é uma internacional e é preciso a gente ter cuidado com esta multinacional da desgraça multinacional da cefalia multinacional da antidemocracia multinacional do populismo o que é que a malta que põe dinheiro ali para andar a distribuir pretende depois isso é que é uma preocupação e pronto ficou aqui o meu desabafo em relação àquela senhora que eu não volto a dizer o nome como disse e em relação ao perigo que eu acho que o populismo está a trazer ao nosso país e ao mundo há outro perigo é este excesso de volume neste invulcro nesta coisa que nos envolve o espírito e a cabeça eu estou a tentar o dizer e agradeço estarem desse lado a aturar estes meus desabafos muito obrigado até amanhã e aí Vamos lá.